Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Vamos mais um dia, né? Bom dia com a mensagem de luz. Gente, antes de você ir ao altar e pedir oração pra Deus, né? Jesus já falou, antes de ir ao altar, vê se não deixa uma água com teu irmão, reconcilia-te primeiro com ele e volta pra fazer oferenda. Então faça isso. Você vai orar, ora, 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 mas tá cheio de mágoa, guardado, cheio de inveja, cheio de coisas ruins, coisas negativas, coisas que aconteceram no passado. Quando você era criança ainda, você tá lembrando das surras que ele levou do seu irmão, porque ele te bateu, porque ele subiu na vida e você não. Então, todas essas coisas estão prejudicando o seu crescimento. E aí você quer orar pra receber graça, mas a graça já está dentro de você, mas você está bloqueando ela com esses sentimentos negativos. Então, pare de reclamar do seu cabelo que tá ficando branco, da sua pele que tá enrugando, da pobreza, da tristeza, dos acontecimentos ruins da sua vida, das tragédias. Tem gente que é uma sessão tragédia ambulante. A gente mal começa a conversar e ela assiste já na televisão desde manhã, porque ela quer ficar informada, ela quer saber de tudo pra se prevenir do quê. Ela já está poluindo a mente dela. Então, tem canais de TV que a TV sangra, pinga sangue de tanta notícia ruim. Mas por que, gente, entendo uma coisa? Na verdade, esses canais, eles passam determinadas notícias, por exemplo, de roubo de carro, assalto, roubaram o carro e ainda mataram a pessoa. Mas em seguida foi um comercial de quê? De seguro de carro que é pra vender pra você. Então, na verdade, estão sempre fazendo uma lavagem cerebral. Aí passa de uma estatística de não sei quantas pessoas morreram com tal doença. Em seguida passa o comercial de um medicamento. Tudo é comércio. E aí vocês estão só poluindo a mente de vocês. E vocês estão só gravando aquilo. E acabam comprando. O medo atrai. O maior pecado de Jó foi isso. Eu li a Bíblia e aí Jó ficava naquilo. E por que eu pequei? Por quê? Por que será? Por que será? E no final ele fala, né? O medo que eu tinha, eu atraí. Então, todas as coisas negativas você acaba atraindo. E aí se você fica assistindo essas porcarias, só vai aumentando mais o seu medo na mente. E aí quando você assiste coisas negativas, você passa a minar sua mente. Porque tudo que você vê, você grava na mente. Tudo que você escuta também. Então procure ouvir músicas boas que vai limpando, purificando sua mente durante o dia. Imagine o funk pesadão, né? Com aqueles palavrões. Então, o que vai acontecer? Vai minando a mente, né? Piadas de mau gosto, né? Piadas de críticas, de mau gosto mesmo. Tudo isso interfere. Então procure sempre elevar o seu espírito com coisas boas. Vai ver reportagem? Veja coisas boas. Vai ver algum filme? Veja coisas boas. Eu, por exemplo, gosto de filmes baseados em fatos reais. Por quê? Isso me dá muito exemplo de vida de outras pessoas. E aí eu tiro pra mim e acabo passando também nos meus vídeos. Eu não gosto de perder tempo. Eu gosto de assistir filme. Adoro. Mas eu não gosto de perder tempo com besterol. Eu odeio quando eu ponho pra assistir um filme e vejo que no final o filme foi um enredo. Foi uma porcaria. E você fica esperando um final pra ver se pelo menos é bom e é outra porcaria. Tudo bem, que nem sempre na vida, nos filmes reais vai acontecer. No final, um final feliz. Não, às vezes é trágico. Mas é real. É alguma coisa boa que eu vou extrair dali. Agora, assim, a gente precisa às vezes se desligar um pouco, distrair a mente com determinadas coisas. Mas coisas boas que te agreguem valor. E não que te façam mais sofrer. Então, se a tua oração não está sendo atendida ou se você quer realmente pedir alguma coisa a Deus, não adianta enquanto você guardar mágoa e lixo. E ainda está juntando mais, procurando mais coisas mundanas, como dizem os evangélicos. Não vai procurar coisa do mundão. Quer dizer, novela, filmes, séries que me interessam, reportagens que só mentem. Muitas delas só vão trazer estatísticas de mentiras. Então, não vai... E pior, não te acrescenta nada na sua vida. Nada. Infelizmente, as pessoas falam assim, Ai, mas o fulano morreu, você não viu. Eu falei, olha... Infelizmente, você tem que ser grossa nesse sentido. Não é da minha família. Eu sei que é da grande família terrena. Mas se ele partiu, foi Deus que o levou, o chamou. Se foi a hora dele ou não foi, também a culpa é dele. Então, que Deus o abençoe, que vai em paz. Não posso fazer mais nada por ele. Então, pra que eu vou ficar... Mãe, mataram trocentas mulheres, mataram... Não quero saber. Quando eu vou pesquisar sobre coisas que eu vou falar. Simplesmente isso. Então, quando quiser orar, né? Seja igual criança, perdoe rápido. As crianças falam assim, né, bebê? Tá chorando? Tá chorando? Tá chorando? Daqui a pouco passa? E quando se magoa com outra pessoa, com outra criança, daqui a pouco tá brincando de novo. Porque criança, esquece fácil. Então, seja como uma criança. Gente, um grande beijo no coração. Muita luz mesmo. Um grande dia. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, bebê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.